Este é meu corte, partido por ti, da salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, faço em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e come, e quando fizeres, faço em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e come, e quando fizeres, faço em amor por mim. Toma e come, e quando fizeres, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto